Fala aí pessoal, aqui é o Artumea54, e hoje vamos jogar um jogo muito bom, lançado para Gamecube Wii e Wii U. Sim, estamos falando deste jogo maravilhoso, lindo, cheiroso, Zelda Twilight Princess. Sério, este foi o quarto jogo 3D, quarto Zelda 3D que eu joguei na minha vida. Eu não vou ter como gravar no meu celular esta bodega, porque é o seguinte, meu celular, ele é 32 bits e não roda o Dolphin. Enfim, então eu não vou poder trazer algumas séries, alguns jogos que eu queria trazer aqui para o canal. Mas enfim, pelo menos no notebook da minha mãe roda isso. 32 bits, 32 FPS cravado, roda lisinho. Tem algumas partes que não roda lisinho, mas enfim, este jogo é uma maravilha. Claro que nunca vai chegar aos pés do Zelda Majora's Pesky. Até porque o Zelda Majora's Mask é o melhor Zelda de todos. Bora lá. E esse é uma nova aventura. Enfim. Este jogo se passa mil anos, mil ou cem anos depois dos eventos de Zelda Majora's Mask. Então não tem o link do Zelda Majora's Mask. Tem o link do Twilight Princess mais o link do Ocarina of Time e o Majora's Mask. E estão nesse jogo, mas eles não estão aqui. E da forma que a gente quer. Mas enfim. Fale do... Você do... Ok. O cara aí que está falando com o link é o mentor dele. Aqui ó. Nem todo o link. Na hora do... Enfim. Não tem... Aqui... Aqui... Meu pai não baixou a versão em português do jogo. Não baixou a versão legendada em PT-BR. Então não vou poder ler muita coisa aqui porque eu não entendo muito de inglês. Aí é foda mesmo. Mas... Mas pelo que deu pra entender o... O mentor do que está falando pra ele sobre algumas coisas. Exato. Sobre a vida deles. A vida lá no campo. Enfim. E olha só quem está querendo... E... Indo participar do vídeo. Se não é a chuva... Diz aí... Diz hoje chuva. Acho que não está dando pra ouvir, né? Mas... Enfim. É chuva. Número. Número. Tchau, tchau. Meu Deus, eu saio igualzinho eu, igualzinho eu, aquele menininho lá igualzinho a mim, hein, quando eu era pequeno. Gente, tô indo, enfim, acender a luz aqui pra fechar a janela. Tive que abrir a porta do meu lado. Tive que abrir a porta pra não ficar totalmente escuro e eu não gosto de luz acesa, enfim. Ei, Link, você tá aí? Vem ajudar minhas cabras. Enfim, vamos esquipar essa parte. Vem aqui porque já comeu cinco minutos. Cinco minutos. Ok. Vamos lá. Aqui. Ah, oi Link Eu só tava dando Um banho na época Pra você Enfimente, eu vou Não precisar dela Vai lá E lá vamos nós Tira da tomada Ah, meu Deus Eu já tirei de pé do chão faz tempo Tô de perna cruzada Meu coração Eu não sei onde ficou o coração Mais Tannis E a gente não sai do chão Vamos dar um Hora da réplona Tá louco Coisinho Coisinho Mato Chegamos a A outro Qual é o nome desse lugar Que eu não sei Que eu não sei Ordon Ranch Vamos lá E aí vai começar o minigame Basicamente você tem que apertar o ar O botão verde Pra não dar um loop Pra As cabras Irem mais rápido Não sei o que é Gente, eu não manjo de fazer Isso Eu só tenho que levar Dez cabras Cuidado pro chupacabra Não pegar vocês Ai Eu E eu E eu Tava aparecendo E eu Lembro da época Que no meu canal No meu canal Que eu Tava Que eu Tava aparecendo O tal Maguire Quando ele Vira Embo Peter Parker Quando ele Vira Embo Vou até Deixar Aqui A cena Em promo Aqui Pra Vocês Verem Aquilo E eu Eu Lembro que eu assisti um Terrible Tchau Acabei de ver o Eu Acabei de ver Eu Acabei de lembrar de um vídeo que eu assisti O que eu perguntei ao Bob Depois desse trovão Que é assim O Bob Uma das perguntas lá foi Bob Aviso Não come Se você tiver comendo Nesse exato momento Para ou vídeo Onde comer Tá bom É uma coisa Vai ser Vai ser Piada Vai ser Piada Escatológica Aqui Tá bom Bora Bora O cara Perguntou Para o Bob Se a chuva Era a urina De Jesus E o Bob Falou que sim Aí ele falou E aí ele falou Agora você Já Não sabe Que são os trovões Aí eu Então Jesus Cagão Gente Eu não sou cristão Tá Só pra Não atestar Vai Pula Link Pula Merda Cadê O Link não pula aqui Só quando ele quer Que ele pula Só pula Só pula Quando ele quer Pode uma Coisa Dessa As crianças Vão tá Aqui Aí elas falam Que querem O 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 Qual é Pouca Pobres Peraí Só pra Vocês Terem Ver Só pra Vocês Só Pelo Pelo Mênico Que eu Vou Fazer Isso Enfim Ai 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 Mas Enfim Vamos lá Vamos lá E Tem Este Vamos falar Com este Gato Ei Gato Deixa Te pegar Deixa Te pegar No colo Deixa Olha lá Deixa Te pegar No colo A Minha Gata Deixava Eu Pegar Ela No colo Acho Que Alguém Deve Ter Morrido Lá Fora Enfim Deixava Uma galinha Deixa Pegar Que Eu Só Quero Fazer Uma Coisa Deixava Deixa Essa Merda De lá Vai ter Essa Senhora aí, essa senhora é triste porque o gato dela desapareceu, e eu gosto de gatos, mas assim, eu gosto muito de gatos, mas enfim, essa mulher aqui, ela vai falar sobre uma coisa que tava lá, basicamente uma águia, tinha um cesto com um bebê, aí como ela tá grávida aí ela quer pegar aquele cesto lá pra colocar o bebezinho lá, e basicamente tá lá, o macaco botado, ah, segurando, enfim, bora lá tocar a música basicamente você vai querer continuar segurando essa águia, aí vai mirar aqui no macaco, e aí é só apertar o ar, e do nada acabou a energia aqui, agora você vai, agora o que você vai querer fazer, vai ter que continuar, vai ter que segurar, vai ter que levar o cesto, até aquela mulher lá, aí pronto, ai, cuidado, não, e você não vai querer soltar, eu vou ruxando mesmo, vou ruxando, assim é mais, pra ver, assim é mais rápido, ai ela, aí por causa disso ela vai te dar uma vara com certeza! calma gente não é o que vocês estão pensando se vocês são mente poluída que não é meu caso ainda bem né então não vocês entenderam o que eu queria dizer com o varã mas enfim vamos lá vamos chegar até aqui e vamos sacar nossa vara de pesca aqui e o que você vai fazer quando ela afundar você vai ter que fazer você vai rapidamente usar a alavanquinha direita aí vai começar essa parte aqui seria muito mais eficiente se alguém que usasse as duas mãos porque o link do ocarina vai ficar e me usava as duas mãos para jogar o varã de pesca não na água pronto aí o gato vai tá aqui e olha só a malandragem dentro de um pássaro lá o coitado do pássaro deve ter morrido e gente nessa semana eu pretendo postar mais vídeos nessa semana eu pretendo postar mais vídeos tá gente fiquem aí tranquilos que vai ter vídeo todos os dias agora vai voltar a ter todos os dias aí eu vou te dar essa garrafa com leite e agora você vai ter que pegar 10 minutos peraí quanto é mesmo para comprar o chile mesmo então eu não lembro gente eu não mas enfim 30 enfim essa coleta de roupies aí vai ficar para o próximo vídeo espero muito tenham gostado aí já tá já tá acabando a bateria espero muito que tenham gostado se sim deixe seu like se inscreva no canal ative o sino e até a próxima fui